O vídeo de hoje é pra eu te falar qual o melhor smartphone até 3 mil reais. E aí pessoal, Dan aqui, e hoje pra dar sequência a série de vídeos que eu tô fazendo sobre qual o melhor smartphone até determinado valor. Então com esse vídeo aqui, eu também vou aproveitar e responder a pergunta do Pedro Santos, que é qual o melhor smartphone até 3 mil reais. E dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aqui, principalmente se você tá vendo agora que eu já tô postando o vídeo, vale eu te dar uma dica extra, porque a Black Friday tá chegando aí. Então, se você tá pensando em comprar um smartphone, eu esperaria mais alguns dias até a Black Friday. Porque daí, os aparelhos que eu vou falar nesse vídeo aqui, e também os aparelhos que eu falei nos meus dois vídeos anteriores, podem ter alguns descontos extras, que podem ser bem interessantes pra você. Então eu já te dei a minha dica extra, agora vamos aos smartphones. Lembrando antes, pra você se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo, com conteúdo de tecnologia bem bacana pra você. E o primeiro aparelho que eu quero falar aqui, é o Moto Z2 Force. E eu vou te dizer que quando ele foi lançado, eu achei o preço dele um pouco alto pelo que ele oferece. Afinal, ele foi lançado por 3 mil reais. Mas agora, com a Black Friday se aproximando, você já pode encontrar ele entre 2.200 até 2.500 reais. E é claro, que esse é o preço pré-Black Friday, que começa a já ficar um pouco mais barato. Mas durante a Black Friday mesmo, talvez a gente consiga alguns descontos até maiores do que esse. Então já com esse preço, e até com um desconto extra que você pode conseguir, eu acho que o Z2 Force é uma ótima opção pelos seguintes motivos. O Z Force é um top de linha com uma tela top de linha. Ela tem 5.5 polegadas, Super AMOLED, Quad HD e ela é super resistente. Afinal, ela conta com a tecnologia Shutter Shield. Ele vem com Snapdragon 835 e 6 GB de RAM. E isso somado ao Android 7.1.1, que é praticamente puro. Então, a performance desse aparelho é incrível. O aparelho conta também com 64 GB de armazenamento. Apesar de que, mais ou menos por volta de 45 GB desses 64, são realmente utilizados. Mas é claro, que você pode colocar um cartão microSD de até 2 TB dele. A câmera, pra mim, é o ponto fraco dele. Apesar de ele ter um sensor duplo de 12 MP, que é a abertura que não é tão boa assim, f2.0. Já a câmera frontal tem 5 MP com abertura f2.2. E a bateria podia ser melhor, mas ela dura o dia todo e ela é de 2730 mAh. Então, a parte boa do Moto Z2 Play é que você tem o melhor quando a questão é performance. E também você tem um ótimo display. E do outro lado você tem a câmera, que eu falei é o ponto fraco dele. E assim, a questão é que a câmera do Z2 Force, ela é uma boa câmera na maioria das situações. O problema aí, é que o Z2 Force é um aparelho top de linha. E quando você coloca a câmera dele, comparada a outros tops de linha, você vê que a câmera desse aparelho é sim inferior. E pra mim, tem um cenário bem específico, onde a câmera mostra as suas limitações. Então, quando você vai tirar uma foto, e a cena tem muito vermelho, por exemplo, você consegue ver que o Z2 Force começa a ter alguma dificuldade pra balancear o branco da imagem. Então, pra mim, o Z2 Force é uma ótima opção, pelo seguinte motivo. Ele é um aparelho com ótima performance, principalmente pelo preço atual. Mas é lógico que aí você tem uma troca, que é ter uma câmera não tão boa quanto aos outros tops de linha. Então, eu sei que bastante gente nem se importa em ter a melhor câmera em um smartphone. Então, por isso o Z2 Force pode ser uma ótima compra pra você. Agora, se você quer o melhor smartphone, com o melhor pacote no geral, essa é a hora que a gente ia falar sobre o Note 7. Mas como infelizmente a gente não tem mais um Note 7 pra falar, a melhor opção no mercado é o Galaxy S8. E pra mim, o S8 tem o melhor display em um smartphone nesse momento. Com 5.8 polegadas, Super AMOLED, Quad HD Plus. O processador é o Exynos 8895. E a boa notícia é que ele é até um pouco melhor do que o Snapdragon 835. E no caso do S8, ele vem combinado com 4GB de RAM. A câmera continua sendo uma das melhores no mercado, com 12 megapixels f1.7. E câmera frontal de 8 megapixels também f1.7. A bateria é de 3.000 mAh. E com a otimização feita pela Samsung, ela vai durar o dia inteiro pra grande maioria das pessoas. Então, na minha opinião, o S8 é um dos melhores na maioria dos quesitos. Na questão da performance, claro, você não vai ter o que se preocupar. E quando a gente vai dar ótima performance para o display, aí a gente não tem muito o que falar. Porque a Samsung tem feito o melhor display do mercado. E com certeza, se você já teve a chance de ver o display do S8, você sabe que ele é um ótimo display. E continuando nos recursos que são ótimos do S8, você tem a câmera. E mais uma vez, aqui a gente não tem o que falar. A qualidade da câmera do S8 está ali em cima com todos os outros tops de linha. E atualmente, eu realmente acho que não tem mais essa comparação entre a câmera do S8, a câmera do iPhone e a câmera do Pixel. Porque se você pegar a qualidade da imagem desses smartphones antes do pós-processamento, você vai chegar à conclusão que todas elas são bem semelhantes. A única questão aqui é como essas empresas tratam o pós-processamento da imagem. Então, pra mim, a melhor câmera entre o Pixel, iPhone ou o S8 é uma questão de preferência pessoal. Então o S8 é o aparelho perfeito? Não, mas por causa de alguns detalhes. E o primeiro deles é a escolha da Samsung de onde ela colocou o leitor da digital. E aqui não tem o que dizer. Foi uma má escolha e o posicionamento do leitor da digital é ruim. Porque a posição é ideal mesmo, ou é na frente do aparelho, ou na parte de trás, porém no centro do aparelho. Porque é simplesmente onde o seu dedo vai naturalmente. Então, colocar o sensor de digital ali do lado da câmera não foi uma boa opção. Mas aqui, ou é uma questão de se acostumar, ou de usar o leitor de íris. Mas realmente, eu acho que isso não faz o aparelho ser pior. Foi simplesmente uma má escolha da Samsung. Agora o segundo detalhe negativo é o botão da BigSpy. Porque eu não tenho nada contra ter esse botão extra na lateral do aparelho. Aliás, eu acho que se a Samsung quisesse, ela poderia até fazer disso um recurso extra. Mas o grande problema é que até esse momento, a única função que esse botão pode ter é ativar a BigSpy. Então, como esse recurso ainda não está 100% pronto, ele também não dá suporte a 100% das linguagens, ele acaba sendo um botão praticamente inútil pra gente. Mas se esse botão fosse customizável, acho que ele seria um ótimo recurso extra. Mas como eu disse, esses são apenas detalhes. E perto de todo o pacote que o S8 oferece, eu consigo ignorar esses detalhes facilmente. Mas eu sempre acho importante trazer esses pontos extras, porque eles podem ser importantes pra você. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo aqui, com o melhor smartphone até 3 mil reais, porque eu realmente não tinha muitas opções. Eu gosto de trazer o máximo de opções pra cada tipo de usuário. Mas aqui realmente, acho que só tem esses dois aparelhos que realmente valem a pena. Então, resumindo tudo isso, até 3 mil reais, o aparelho que eu acho que tem o melhor pacote, e o melhor custo-benefício pra você, é o Galaxy S8. Porque aqui você tem provavelmente o melhor display, uma das melhores câmeras, e também uma ótima performance. Agora, pra você que se importa com a ótima performance, mas não se importa muito em ter a melhor câmera do mercado, aí eu economizaria os 500 a 800 reais, e compraria o Moto Z 2 Force. Agora tem até um terceiro cenário, que é pra você que quer economizar, quer ter uma boa performance, e ainda quer ter uma boa câmera. Aí, nesse caso pra mim, a melhor opção pra você, é o Galaxy S7 Edge. Ele não entrou nessa lista aqui, porque ele tá na minha outra lista, com o melhor aparelho até 2 mil reais. A única consideração desse aparelho aqui, é que provavelmente ele não vai receber o Android P. Mas isso não é certeza, e também não é algo que eu possa afirmar 100%. Mas a tendência é que ele chegue somente até o Android Oreo. Então, esses aparelhos são as minhas recomendações. E como eu digo sempre, use esse vídeo aqui apenas como referência. Porque eu sempre tento dar uma opção pra cada tipo de consumidor, e pensar na maioria das possibilidades. Então, eu recomendo que você pegue esse vídeo, e em cima dele você coloque as suas necessidades. E a partir daí, eu espero ter te ajudado, a tomar uma ótima decisão, na hora de comprar um smartphone. Agora um detalhe que talvez você tenha percebido, até 3 mil reais dá pra comprar um iPhone. Porém, eu não mencionei nenhum deles aqui, pelo seguinte motivo. Esse vídeo, eu já vi que ficou longo demais, e se eu fosse analisar os iPhones também, esse vídeo ficaria com meia hora de duração. Afinal, o iPhone tem toda a questão de armazenamento, e também, o preço dele é bem alto. E só por esse motivo, eu resolvi fazer um vídeo específico sobre o iPhone. Então, se você tá no mercado pra comprar um iPhone, ou se você ainda tá na dúvida entre o Android e o iPhone, eu realmente esperaria esse próximo vídeo que eu vou fazer, nas próximas semanas. Aí você pode juntar o vídeo do iPhone, pra complementar esse aqui. E não esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like aqui pra mim. Até a próxima! E aí